Eu nunca sei se é homossexualismo ou homossexualismo. Não, ismo é doença. É homossexualidade. E hoje elegeram a homossexualidade por quê? Quer dizer, não de hoje, de um tempo pra cá. Inclusive veio o Feliciano aqui, o pastor Feliciano, falou que é contra o casamento gay e tal, e eu não entendo, eu não entendo por quê. É porque precisa de uma bandeira. Olha, essas pessoas são eleitas porque elas atingem um nicho e elas precisam defender essa bandeira. Elas dizem que é pecado e se torna o defensor da moral e dos bons costumes do cristianismo e o advogado de Jesus na Terra, como se Jesus precisasse. E elas não podem, se algum dia essa bandeira cair, elas vão levantar outra bandeira. Durante alguns anos, a doutrina da prosperidade, a teologia da prosperidade, era contrária. Hoje ela é defendida. Entendeu? Hoje as pessoas vendem a Bíblia a 900 reais, um saquinho ungido pra você ficar rico. Entendeu? Antigamente o rico não ia passar. O rico não ia pro céu. Não ia passar na porta. Era a doutrina da auto-miseração. Você só era de Deus se você estivesse sofrendo, penando. Deixa seus bens e me segue. É, entendeu? E agora virou... E agora virou a homossexualidade porque é o assunto do momento. Mas... Mas porque também ecoa, é o que você falou, ecoa num certo público. Ecoa num público muito tradicional. E a igreja não tá preparada e eu também acho que talvez nunca esteja pra conversar sobre isso. Porque se você... Ah, você acha que nunca vai estar? Eu acho que nunca vai estar. Porque isso existe desde sempre. Existe desde sempre. Não é uma coisa atual. A igreja tá batendo agora porque é uma coisa de 10... Não, sempre teve. Sempre teve. Mas, por exemplo, se você sentar com um feliciano ou com qualquer outra pessoa e vai falar assim, tá, você teve a oportunidade de ler os originais? É, então. É isso que eu perguntei. Eu falei qual é a base bíblica e eles sempre citam aquele trecho que você deve saber. Então, por favor, cite. Ah, eu não manjo. Mas é de um homem de deitar com outro homem. Não é? Bom, tem 1 Coríntios 6, 9 e 10. Os efeminados e os sudomitas não entrarão no reino dos céus. Ah, isso eu nem lembrava. Eu lembrava desse outro que é... Levítico diz que com o homem não te deitarás como se fosse mulher. Isso, isso. E o mesmo texto diz que se você usar uma camisa com dois tecidos, você deve ser morto. Se você plantar dois tipos de semente, ou seja, fazer uma horta, você deve ser morto. E se uma mulher estiver menstruada, ela sequer pode sair de casa. Então. Então, assim, você tem que contextualizar. Exatamente. Abre mão só do que interessa. É, por que que... Ah, não. Então a gente... Mas repetiu no Novo Testamento. Ok. Então vamos para os textos do Novo Testamento, que são de Romanos e que são de Coríntios. Abre mão só do Novo Testamento, que são de Coríntios e 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 que são de